Olha essa música, tem uma importância muito grande pra nós E pra música sertaneja de uma maneira geral Igual pra igual Você mentiu, quando jurava para mim, fidelidade Fui apenas um escravo da maldade Você quis, você lutou e conseguiu Você feriu os sentimentos que a ti eu dediquei Quantas vezes no teu pranto eu enxuguei Por pensar que era por mim que eu chorava Você fingiu, você brincou Com minha sensibilidade É o fim do nosso caso Na verdade Quero ouvir vocês Não toque em mim Hoje descobri que você não é nada Não podemos seguir juntos essa estrada É o fim do amor sincero que eu senti Mas aprendi Fazer amor pra te ferir sem sentir nada Enquanto eu amava você me enganava De igual pra igual Quem sabe a gente pode ser feliz Você fingiu, você brincou Com minha sensibilidade É o fim do amor sincero que eu enxuguei É o fim do nosso caso Na verdade Só nos restam recusações Só vocês agora Não toque em mim Hoje descobri que você não é nada Hoje descobri que você não é nada É o fim do amor sincero que eu enxuguei Obrigado galera Mas aprendi Fazer amor pra te ferir sem sentir nada Enquanto eu amava você me enganava De igual pra igual, quem sabe a gente pode ser feliz Ser feliz Ser feliz Ser feliz